bom olá pessoal bem vindo mais a um frame news é isso gente bom temos uma indicação aqui tá infelizmente ligeirinho ainda está indo a pé pra bahia assim que chegar a gente vai estar fazendo aqui um nosso comentarista internacional bom hoje temos aqui gente uma indicação tá bom primeiro vou trazer aqui quem trouxe a indicação mas temos aqui um convidado rapaz é temos um pequeno convidado aqui pequeno assim né não tão pequeno vamos lá vou mostrar pra vocês aqui nosso pequeno convidado segue meu amigo fala pessoal é bem vindo ao freio gente quem mandou essa indicação aqui de pauta foi o lt marquinho de brasília é isso aí ele falou se dan fala pessoal que tem uma maneira de ganhar aqui umas platina indicando amigo é legal toca o barca e dan quer saber mais dessa informação aí vai ser legal e deixa o like no vídeo esquece não é bom pra nós e bom pra você também pra você ficar vivo né né isso aí gente bom aproveitando aqui gente também tá aqui é o oferecimento do lelê caixa d'água da o lelê nosso amigo aqui mora lá no ceará tá então quem precisa de caixa d'água aí pode falar com ele tá ele tem a surda tem caixa d'água tem tudo aí bom então vou entrar aqui no site do pessoal só um minutinho aqui vamos fazer aquilo que puder não esqueça de se inscrever no canal deixar o sininho tá então já mostrar aqui como você faz para conseguir não só indicar os amigos mas bagunçou tudo ali ficou tudo bagunça ou ligeirinho que bagunça que você veio aqui nos inscritos vai aparecer meu nome junto com outro negócio aqui mas que rolo que você tá fazendo de mas você tá tá meu deus nem falo nada hein ó já sabe hein deixa deixa acabar aqui o vídeo sai ver se fala bom gente vamos aproveitar aqui gente vou mostrar pra vocês aqui o que você tem que fazer tá peraí vamos aproveitar aqui no monitor 2 bom seguinte gente você vai deixar o link aqui tá você vai estar logando no site Warframe e você vai vir nessa aba aqui ó comunidade tá vendo aqui ó programa de referências beleza você vai clicar aqui tá clicou aqui tá que você vai fazer você vai logar na sua conta tá beleza aí vai ter aqui assim ó progresso de indicações presta atenção ó indique um amigo recrute ninjas receba recompensas opa interessante ó use o link de indicações exclusivo para ampliar a força tenu seu amigo considerar qualquer seu amigo é considerado um recruta quando completar 10 missões quanto mais ninjas vou recrutar maior a recompensa vai em frente tenu recrute e seja recompensado é interessante gente bom seguinte você vai ter aqui ó 5 10 e 15 são os amiguinhos aqui tá gente tem o que ó você vai ganhar dois passos de warframes espaço de armas e mod raros tá mas o que é mais interessante aqui gente vou deixar aqui vocês lêem nota bem ó se recrutar 55 amigos você vai ter aqui espaço de armas se recrutar 10 amigos ganha espaço de warframes 15 amigos ganhos mod raros é legal 20 amigos ganhos mod raros e mais alguma outra coisinha aqui mas outra coisinha com 25 amigos agora com 25 amigos ou mais tá beleza agora o mais interessante tudo que eu percebi aqui é o seguinte ó platinas bônus de platinas aí e é legal ó com como recompensa adicional seus seus amigos presta atenção comprarem platinas você também ganha ganha ó legal ó toda vez que o amigo usar o link tá que é o seu a indicação exclusiva e comprar platinas pela primeira vez tá lembra só a primeira vez tá você recebe 10 por cento da quantidade de platinas que ele comprar automaticamente em sua conta legal isso gente então imagina só seu amigo vai lá comprar comprar 5 mil platina você serve 500 platina o rapaz com duas mil você serve 200 o rapaz interessante em qualquer irregularidade na compra de platina será revisada e medidas disciplinares serão tomadas eu gente então presta atenção não comenta erro tá eu vou deixar esse link aqui tá então aproveitando aqui o papel que eu tô me perdendo aqui ó tá então você vai ter o que além de tudo a gente ajude seus amigos a subir nível ó que legal também os amigos que você indicar ganham um bolso né de afinidade de sete dias então poxa é legal tá então se você comprar platina melhor ainda tá gente então é o seguinte vamos aproveitar aqui vamos agradecer aqui o pessoal que sempre tá dando dando uma força pro nosso canal né cadê aqui nosso opa cadê 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 nossos créditos finais tá então aproveitando gente tá vamos dar um abração aí para o Belkite para o Romero o pessoal de sempre Luiz Antônio tá em superchat tá então todo mundo que tá indicando nosso canal aqui tá bom gente então vamos aqui até o final falou gente um abraço para todo mundo aí e não esqueça bem vindo mais um frame news é isso aí gente valeu quer dizer que eu só preciso indicar um amigo para ganhar platina espaço para frame para ganhar também espaço de arma é só indicar o link e convidar a galera toda para jogar comigo e tchau só de uma família tem um montão já vou chamar o rick malho pôo malho caro malho chique malho bob malho 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 dog malho mario malho e fab malho só eles vão jogar um monte de barframe comigo então não esquece deixa o like no vídeo chama os amigos e assim se você não deixar o like no vídeo ó vai ser ruim para você porque eu vou te dar uma dica porque eu falo com os mortos aí eu posso ir à noite aí te cutucar é deixa o like viu até mais e deixa o like no vídeo não esquece que like é bom eu gosto muito vai e aí e aí e aí